Música Estamos de volta com o programa Nossa Arte, hoje conhecendo um pouco mais da história de vida de Jorge Lins. Agora você sabia que Jorge Lins também é compositor? Acho que tem mais de 200 músicas, é isso Jorge? Verdade, são. Contando as músicas de trilhos sonoras gravadas, a gente tem mais de 200 músicas gravadas. A maioria é em parceria com o Irileu Fontes, mas tem parceria com o Lula Ribeiro, com o Paulo Lobo, a gente tem parceria com muita gente, Henrique Sousa, com o Antônio Carlos do Aracaju. Então eu tenho música gravada por Amorosa, música gravada por Chico Queiroga, Antônio Rogério, Roberto Alves, Rogério, Pedro Luan, filho do Rogério. Várias pessoas cantaram as músicas da gente, o Bando de Mulheres, que era um bando que tinha aqui no Aracaju, um bando de música. Eu tenho um fascínio muito grande, hoje quase nunca mais faço músicas como música. Eu tenho trabalhado muito com música para teatro, mas eu passei um tempo da minha vida que eu usava realmente como instrumento, como veículo de comunicação com as pessoas, as letras de música, a poesia da música. E gostava muito disso. Já que você falou de Pedro Luan, Pedro Luan é uma cópia do pai, né? Maravilhoso, ele não tem aquela presença cênica do pai, ele é mais doce, tem um encanto, mas a voz dele é aveludada, né? Então é uma voz bonita, gostosa, um falsetezinho bacana, eu sou apaixonado pela voz do Pedro Luan. E o Rogério, não, o Rogério era petuoso, agora ele parece muito com o pai, lembra o pai? Exatamente. Vamos rodar então um pedacinho de um vídeo do Pedro Luan cantando a música aqui do nosso querido Jorge Luiz. Simbora, vamos ouvir. É quando tô com gosto de manhã na boca Fruta silvestre, pedaço de amor Lembranças e planetas pra se guardar No paladar Lábios e seda pra mergulhar Pecado de pássaro É querer a voar A voar A voar A voar Que bonitinho ouvir o Pedro Luan cantando essa música. É muito doce, é muito doce. Eu conheci ele como menino e fez oficina comigo. Ele fez uma oficina de espetáculo infantil, bem novo ainda. Então depois ele, quando o Rogério me disse, olha, o Pedro tá cantando, cara. Eu fiquei numa felicidade muito grande, porque ele é essa figura daí. Bonitinho. Essa doçura, sabe, com a gente, o tempo todo carinhoso. Eu fiquei muito feliz da gravação que ele fez do Pecado de Pássaro. Eu já vi essa música gravada por quatro pessoas diferentes, mas ele tem todo um toque especial. Inclusive, quando ouço essa música, eu sempre lembro do cantor Rogério. Incrível. Foi o que estourou com essa música, né? Então, essa música minha, talvez, mais conhecida que eu tenho. É a música que as pessoas lembram muito. Tem uma outra música, Canção da Cidade, que é Mindy do Neufontes e que Jenna Carla, que é um cantor sergipano que já faleceu, que foi casada com Vladimir Britsch, a criatura da Globo, e que ela canta e que é sempre lembrada do aniversário da cidade, que é uma música muito Canção da Cidade, que é uma música bonita, que fala da Aracaju. E que eu lembro muito dessa música também, mas o Pecado de Pássaro é mais conhecida. Eu já tive música de todos os estilos, né? Fiz com o Antônio Carlos da Aracaju uma outra música que fala em pássaro, pássaro. Logo que ele tinha deixado o Bolo de Feira, ele gravou um compacto sozinho, compacto duplo, e a música principal era o pássaro. A capa do compacto, inclusive, era um pássaro, o Antônio Carlos da Aracaju. E dirigia o show dele depois, lançando esse CD, esse compacto. E a música é diferente dessa. A Roberto Alves gravou uma música minha, que era um shot bem romântico. Então a gente faz música de todo tipo, a gente brinca com essa coisa da poesia, né? A música veio depois do teatro ou veio antes do teatro? Como é que é a música? Viemos juntas. Eu, na verdade, estudei conservatório de música, fiz conservatório, mas eu fiz flauta e nunca toquei nada. Fiz flauta, fiz alguma coisa de violão. Não toque nem violão, nem toque flauta direito, brinco, mas não toque. E a música, a coisa da musicalidade das minhas letras sempre veio do grupo que eu andava. Eu sempre andei com gente de música. Como eu não tocava instrumento, eu tinha que fazer. Eu começava a fazer poesias, né? E eu fiz, na verdade, eu fui poeta muitos anos, muitos anos. Você não deixa de ser, só que minha poesia hoje é toda a serviço do teatro. Mas durante muitos anos eu fui poeta de publicar livros. Eu ganhei dois concursos nordeste de poesia falada, já participei de várias antologias nordestinhas de poesia. Depois de um tempo que eu senti que eu não tinha essa profundidade, e aí eu vejo as poesias de Amaral Cavalcante, de Hinaldo de Alencar, de própria Alipo Coutinho, e digo, pô, então eu não sou poeta, porque os caras são realmente poetas. Eu brinco com as palavras. E aí eu descobri que fazendo letra de música você pode fazer sem tanta profundidade. E aí eu realmente acho que me saio melhor como letrista. E eu tenho esse ritmo na musicalidade das palavras. Você tem tudo guardado, Jorge? Tenho nada. Não tenho, sou completamente desorganizado. Eu não tenho nem os meus textos de teatro. Eu não tenho gravado os textos de teatro, não tenho... Olha, para dar uma ideia a você, recentemente foi feita uma pesquisa sobre o Circa Amores e Amores, que foi uma das maiores realizações da minha vida. Em 1980, final da década de 80, a gente fez um circo, que foi o grande espaço de cultura do Aracaju, que ficava na Atalaia, na Coroa do Meio. Não tinha ponta no Coroa do Meio ainda. Não tinha shopping. Não tinha shopping, não tinha nada. E a gente, o Circa Amores e Amores foi que abriu a perspectiva de uma noite de Aracaju, porque só tinha noite ao sexto e sábado. Nós abrimos de terça a domingo com show sempre. E trouxemos vários nomes, Kiko Zabianchi, Luiz Gonzaga, Geraldo Zervildo várias vezes, Capital Inicial. Ou seja, uma ousadia, né? É, foi uma ousadia, né? Foi na época do Circo Voador. Eu, recentemente, participei do debate com o Perfeito Fortuna do Circo Voador sobre a história do circo no Brasil. Do circo espetáculo, né? E ninguém tem, nem eu, tem uma imagem do circo. Ai, que pena. É impressionante. Não tem uma imagem do circo. Eu catei em tudo que é canto. Eu sou muito desorganizado. Também passei em vários casamentos. Deixei em uma casa um pedaço, em uma casa outro. Aí você vai deixando sua vida, os pedaços da sua vida, né? Tá vendo, Fábio Júnior, como é difícil, Fábio, casar tanto. Você deixa nos pedaços e as pessoas não lembram. De vez em quando uma ex-mulha, ai, Jorge, guardei, encontrei isso aqui. Aí me dá amigo também. Mas do circo a Móis e a Móis eu tenho muito pouca coisa e também o pessoal do NPD que está fazendo esse trabalho não tem também. Então eu queria muito ter mais do circo. Foi uma... Marcou muito a geração da gente. E eu tenho muito pouca de mais do circo. Então eu não sou um cara de guardar nada. Eu não tenho texto guardado. Eu não tenho... As entrevistas que eu dou, eu tenho muito poucas guardadas. Cartazes, eu não tenho todos os cartazes guardados. De vez em quando eu guardo. E também antigamente não era como hoje, né? A coisa hoje é muito fácil de... De internet, né? Tudo. Antigamente eu não era. Verdade. Você salva nas nuvens, bota não sei aonde. Hoje você é fácil. Antigamente era uma complicação para você salvar isso. Verdade. As máquinas também, né? É tudo. Eram mais complicadas. E eu sou irmão do Lineu fotógrafo. Mas até as fotografias, Lineu tinha alguns, mas muito pouco. Eu não tenho, na verdade, um... A minha história, se vou pegar o material mesmo, ela é pobre. Eu devia ter muito mais material guardado. Eu tenho muita coisa, mas eu queria ter mais. Sem tantos espetáculos eu não tenho nem 60 textos guardados. E agora? Já puxou a sua orelha mesmo para... Eu aprendi já muito e estou tentando encontrar, antes de ir embora daquele desse plano, dessa dimensão, tentar organizar um pouco isso, né? Para deixar para as outras gerações a minha passagem por aqui. Sua história, né, Jorge? É a história, é verdade. Eu pretendo lançar um livro com vários textos meus de teatro, nas diversas fases da minha vida. Eu pretendo deixar alguma coisa... Eu tenho mais de 20 espetáculos gravados, bem gravados, com imagens bacanas, em DVDs. Mas ainda é pouco, por realidade, de cento e tantos espetáculos. Tem que ter a biografia de Jorge Lins. Daqui a uns dias eu faço, né? Aê! Espero. Agora eu sempre digo ao pessoal que essas coisas que têm que ser feitas eu vivo, né, cara? Porque homenagear depois de morto é terrível, cara. Eu não sei se eu vou voltar, não sei se vou estar lá olhando, não sei se não vou estar, então... Olha a ideia lançada aí, você que está assistindo o nosso programa, a nossa arte, outra, para vocês que têm imagens, né? Agora, ao mesmo tempo, Valquíria... Algumas peças de Jorge Lins, junta tudo, manda para ele também. Ao mesmo tempo, Valquíria, eu com 62 anos de idade, ainda me sinto jovem. Então, quando eu estou trabalhando, aí tem homenagem para mim que eu vou lá e eu fico meio encabulado, porque eu sempre fiz homenagem, né? Eu organizo vários prêmios, Destaque da Cultura, Safarão de Ouro, Educácia. Inclusive aqui no Zodíaco também. Aqui no Zodíaco também. Fala no teatro, mas aqui no Zodíaco agora. E quando eu vou receber o prêmio, eu fico encabulado. É engraçado isso. Minha família me atenta para isso, minha mulher me chama sempre isso, Sandra. Você é tímido, Jorge Lins? Não, não sei se eu sou tímido. Eu acho que seria também o meu... Dizer que sou tímido, eu não sou. Eu fui tímido. Hoje eu não sou um cara tímido, mas eu sinto que nessas homenagens eu me fico encabulado. Por exemplo, eu não tenho a mesma... Eu fui receber uma homenagem na Assembleia Legislativa, que a deputada Ana Lúcia fez uma comenda. E quando todo mundo levantava e dizia alguma coisa, eu recebi. Estava ali todo encabulado, recebendo. Eu não sei o que acontece comigo nessas horas. Então não chame Jorge Lins... Acho que eu não estou acostumado a receber homenagens. Não chame Jorge Lins de metido. Não, metido. Não é metido. É porque ele é encabulado. Acontece mesmo, Jorge. Não, eu não sou. Quando eu perguntei para você de ser tímido, é porque tem muitas pessoas, por exemplo, que eu conheço, que fazem teatro no palco, pintam e bordam. É verdade. Mas quando a gente vai conversar, a pessoa fala assim, eu sou tímida. E você fala assim, como você é tímido se você estava no palco pintando e bordando? Mas acontece. Você é tímida? Eu sou tímida para algumas coisas, sim. É. Eu sinto que quando... Mas em rádio eu sou bagunceiro, não é? Eu sou muito bagunceiro com quem eu conheço. Quando eu estou num grupo de amigos, eu me solto muito. Mas quando eu estou num grupo que eu não conheço muito, eu sei que eu fico meio... Sabe? E outra coisa é que eu não estou acostumado ainda as pessoas prestarem homenagem ao meu trabalho. Eu devia estar me acostumando com isso, mas não estou acostumado ainda. Eu estou acostumado a prestar homenagem às pessoas. Aí quando sou eu que vou receber, eu fico meio deslocado. Acontece. Acontece, né? Boa. Ser 100% em tudo é complicado. Né, Jorge? Eu estou aprendendo sempre. Eu acho que a vida da gente é esse aprendizado completo. A gente está sempre aprendendo. Verdade. Eu descubro a cada dia que passa uma forma de me sentir mais gente, mais humano. E eu estou emprestando todo dia, emprestando um pouco do meu espírito, da minha alma, para que o mundo seja um mundo, sabe, muito mais justo, né? Que as pessoas sejam mais humanas. E eu sinto isso. Eu sinto que na oficina a gente passa isso para as pessoas. Sabe? A gente passa a verdade no olhar. E eu tento fazer isso com a minha família e com quem trabalha comigo. E olha, cada oficina você conhece mais e mais gente, né? E são pessoas de várias idades, né, Jorge? Exatamente. A gente antes não atingiu o interior. A gente tem várias pessoas do interior. Inclusive, essa da oficina que passou agora, teve gente que veio de Santa Brisa, na Bahia. Poxa! Fazer oficina. Vinha semanalmente. Outro de Pedro Alexandre. Então, veio de Simão Dias. Eu fico fascinado com o que a gente consegue atingir essas pessoas todas, né? Trazer a credibilidade, a legitimidade de um trabalho. Aracaju, você pode enganar durante um período, mas você dá de Muro Baixo como Aracaju. Você não faz 47 anos no trabalho e enganando a vida toda, né? Então, eu tô aí. Eu tô mostrando meu trabalho, colocando o bloco na rua e espero que as pessoas curtam o trabalho da gente. E eu vejo assim, que as pessoas que passam, né, pelo Jorge Lins, nas oficinas do Jorge Lins, elas continuam com um carinho enorme por ele. Eu falo isso porque meu primo, Bruno, Bruno Kalverneck, né, que... Que é uma cria maravilhosa. Exato. O Bruno Kalverneck tem um trabalho hoje excelente, um grupo de improviso. Ele faz uma oficina de improviso. Ele é um, além de ser um grande ator, também foi meu parceiro há muito tempo. É um bom músico, é um bom cantor. Exato. Meu parceiro em várias... Inclusive no Bullying, a peça que eu tô levando agora pra Lama Pai, pra Rondônia, o Bruno foi que fez as músicas. Eu fiz a letra e o Bruno fez a música comigo. Eu tenho um carinho muito especial pro Bruno. Bacana. Ele é um dos mais talentosos que já trabalharam comigo. Olha que chique, é meu primo. É verdade. É de família o talento. Tem que encher a bola pro meu lado, né? Tem que falar, é meu primo. Me conta, são muitas viagens também, né, Jorge Lins? Aproveitando pra falar. Eu queria viajar mais um pouco, mas eu adoro viajar, né, com o grupo. Eu vou viajar agora, nesse período agora, vou pra Amapá. Bacana. Por produção própria, nós estamos fazendo lá em Amapá, no Teatro Bacabeiras, o Descubrimento do Brasil e o Bullying. Vou fazer um mês em Rondônia, a promoção do governo em Rondônia sobre o bullying. E também estamos levando, de novo, o Círculo do Trânsito, no segundo semestre, pra Rondônia. Olha só. Um trabalho de educação para o trânsito. E aí a gente viaja muito pelo treino daqui, faz a CO, faz o treino da Bahia, Pernambuco, coisas esporádicas. A gente tá abrindo, nesses sete últimos anos, abrindo um leque de trabalho constante na região norte. Acre, Amazonas, Rondônia e agora Amapá. Eu espero continuar mais. A gente gosta muito de viajar, é bom e a gente precisa mostrar o trabalho da gente. Verdade. Educar, ensinar, né, porque tem tudo isso. É bom demais, é. Tem algum estado desse que você, de repente, passou com um grupo que ficou na sua memória, assim, algum? Eu sei que muitas coisas vão ser interessantes, né? Eu acho que, como eu quero dizer, Porto Velho e Rondônia tem me deixado uma felicidade muito grande. As pessoas têm um carinho especial com o grupo Raízes lá. Olha que bom. A gente tem ido sempre e, cada vez que vai, tem mais público e mais gente. E a gente tem viajado Cacoal, Vilhena, que são interiores, cidades no interior. Cidades grandes, cidades boas no interior, que eu não conhecia. Giparaná e outras cidades lá e tem feito um trabalho bacana naquela região. Que legal. Pernambuco é longe demais, né? É muito longe daqui. E aí, quando vocês vão, vocês ficam quanto tempo lá? Eu já fui de ficar... Tem que fechar a temporada? Como é? Então, a maioria das vezes a gente vai com temporada. Mas, por exemplo, no Amapá, agora ele vai fazer dois dias de espetáculo lá, Amapá. Ele vai sair daqui do Dracaju para Amapá, volta para cá, aí faz uma sessão para umas escolas no Dia das Mães aqui e depois volta para Rondônia. Nossa. Vai passar um mês em Rondônia. Tem essas loucuras, né? Uhum. Mas é assim. Ainda bem que tem trabalho, né? Verdade. Aí você vai com quantas pessoas mais ou menos? Qual a média que você vai agora? Para Amapá eu vou, eu e mais quatro. Para Rondônia nós vamos em nove. Uhum. Vamos em nove. Uma turma grande. E outra pessoa fica aqui, porque a oficina do ator começa agora para montar Cazuza. Uhum. A nossa próxima montagem para adulto é Cazuza, a vida de Cazuza. Por sinal, quem vai fazer Cazuza é o filho do Dr. Emerson. Olha que legal. Que é o Gustavo, que ganhou o festival, um banquinho, uma canção. Ele faz o Cazuza brilhante, né? Bacana. Ele vai fazer o Cazuza e a gente vai montar infantil, os três corpinhos, o clássico. Do Cazuza já tem previsão? Estranho em agosto no Teatro do Biso Barreto. Na volta do Teatro do Biso Barreto. Olha que legal. O teatro reabre em julho. A gente faz em agosto uma temporada lá no Projeto Escola e no espetáculo Cazuza, com o Grupo Raízes e a oficina do ator. E olha, o nosso querido Jorge Lins também foi diretor do Teatro Ateneu aqui, né? Foi, é verdade. Foi. Uma passagem pelo Teatro Ateneu, né? Dando aquela força, aquele apoio para o teatro, né, Jorge? Eu acho que eu fui, durante muito tempo, gestor de cultura. Trabalhei na subsecretaria de cultura, depois fundação cultural. Fui diretor de difusão cultural lá. Fui gerente de marketing da Fungaju. Hoje eu não aguentaria mais. O poder público é realmente inebriante. É uma coisa, sabe, que você vai, você se embriaga com aquela coisa e fascina. E a dificuldade de trabalhar é muito grande. Você está envolvido naquela coisa de poder fazer, ao mesmo tempo que não consegue fazer. É uma loucura, cara, o poder público. Você tem que ter muita abertura, tem que ter um governante que te abra espaço para você fazer algum trabalho. Cara de cultura já não respeitam muito, já não dão verba, né? Se você ficar preso, né? É muita loucura. Você... É uma loucura, meu amigo. Eu prefiro trabalhar no dia a dia, no prático, né? Você chegar a fazer... Eu me considero mais um tocador de obra do que um cara de projetos. Quando eu vejo o William Neufontes fazendo tantos projetos, que eu sou muito amigo dele e ele foi um gestor de cultura, eu tenho o maior respeito pelo William Neufontes como gestor cultural. Como artista também, como gestor pessoalmente, que ele veio... Quando eu levei ele para trabalhar no poder público, ele era sonoplasta do Teatro Ateneu e virou o secretário de Cultura. Você imagina, foi secretário de Laranjeira, depois foi secretário daqui. O William Neufontes é um brilhante gestor. Mas ele gosta dessas discussões, gosta de participar desses encontros, ele gosta de discutir projetos. Eu sou mais de tocar o projeto. Eu sempre fui um tocador de obras. Eu gosto de tocar obras, de colocar, sabe, no palco a coisa. Eu sou muito de ficar... Ver acontecer, né? É. Eu não participo muito desses fóruns, essas coisas. Eu acho fascinante que tem que ter. Acho importante que tem que ter. Mas eu não sou muito de limpar esses fóruns, essas discussões, não. Eu prefiro pegar a discussão e colocar em cena. Olha só, gente. Jorge Lins está nas redes sociais também, né, Jorge? Vamos passar aí. Estou, sim. Eu tenho... Você pode entrar no Instagram da gente. É jorgelins.teatro. É o Face, Jorge Lins, ou Jorge Lins 2. São dois faces que eu tenho. Dois perfis e pronto. A gente trabalha aí. E lá você coloca onde vocês vão? Coloco sim. Coloco sim. E tem Zodico Restaurante também, que eu também estou no Zodico Restaurante. Então, a gente está sempre aqui nas redes sociais e tudo aberto. E a oficina está com uma nova oficina. Espero que vocês participem com o espetáculo de Cazuza e os três porquinhos. Que bacana. Jorge, a gente agradece por você abrir aqui o Zodico para a gente estar aqui hoje contando, falando sobre a sua vida. E que a gente possa falar muito mais vezes aqui no programa Nossa Arte sobre o jorgelins, porque é fascinante. Que bom. É muito. Tem muito para contar. Agradeço o carinho e a atenção do pessoal da Tiveleze, seu, do pessoal todinho. Obrigada. A produção. Certo? Valeu. Obrigada, Jorge. Vamos que vamos. E para você de casa, muito obrigada por ficar com a gente até agora. Um beijo grande e até o nosso próximo encontro, próximo programa Nossa Arte. Tchau, tchau. Até lá. Legenda Adriana Zanotto